Música A gente recebeu ligação via o telefone funcional da VTR por volta das 15 horas que na Vila 1, um bairro lateral a Ouro Branco do Sul que um cidadão havia tentado esfaquear sua expor juntamente com a sogra junto a gente deslocou no local, encontrou a vítima junto com a solicitante, a sogra dela, a mãe dela e nos relatou que o genro dela havia chegado lá muito violento e tentado esfaquear a filha dela só não conseguiu fazer o fato porque na hora empurrou ele, ele caiu ao chão porque estava embriagado a faca caiu, na hora ela sobreitaira a faca dele, saíram correndo e ligaram para a viatura E onde vocês localizaram o suspeito? Chegando no local, ela nos disse que ele saiu fazendo ameaça, que ele ia buscar uma arma de fogo na residência dele para vir para atirar nas mesmas A gente saiu de pós das informações, que ele estava no veículo 1, no preto e umas duas quadras a gente avistou ele trafegando esses veículos Aí a gente fez a abordagem do veículo Quando foi fazer a revista, foi encontrado a espingara calibre 16 no banco do carro já com munição na câmara e mais seis munições já também E ele chegou a agredir fisicamente a mulher? Ele chegou, ele chegou a derrubá-la no chão e tentar esfaqueá-la E ele tentou reagir no momento da abordagem? Não, ele não tentou reagir, a gente fez a abordagem e ele desceu do carro já com a mão na cabeça e falando que era trabalhador E a gente fez as providências, fez a revista e a detenção mesmo E agora o suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia civil de Itiquira? Sim, foi encaminhado juntamente com a vítima e a testemunha, a mãe dela teve que ficar no local devido ter dois filhos menores e ter que ficar cuidando dos filhos E após o fato também, ela deslocou na residência dele também foi feita revista lá com a autorização da vítima e foi encontrado mais uma espingarda, uma carabina calibre 22